Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Mares e Lugares. Estamos saindo eu e o Edson agora para ir comprar coisas preparativas para o furacão. Não sabemos ainda muitos detalhes porque o furacão está previsto para passar daqui a dois dias. Hoje é domingo. Está previsto para passar entre terça e quarta. Não tem muitos detalhes ainda porque, se vocês já lembram, já assistiram aqui essa playlist de quando passou o Dorian aqui, tudo muda até o último segundo. Não dá para saber com certeza, mas a previsão é que ele vai passar aqui pela Flórida. E aí quando isso acontece tem que ir lá comprar água, comprar comida, porque o povo se prepara e some tudo. Nós temos em casa, nós temos água suficiente, mas nós vamos comprar um pouquinho a mais porque vá aqui, né, sei lá, fecha o mercado, nós temos que ficar um dia sem poder comprar, sei lá. Orlando geralmente não passa forte, mas tem que ficar preparado, né. Estamos na nossa rotina do domingo aqui. Eu sempre escuto a rádio no domingo de manhã, que é o meu tio que apresenta lá na nossa cidade. Ele apresenta esse programa há mais de 40 anos e todo domingo de manhã nós ouvimos, porque é uma forma da gente se sentir com eles, né. Eu adoro ouvir o meu tio na rádio. E é um programa de música gaúcha. A gente se sente com um quentinho no coração, sabe, como se estivesse sendo abraçado, se estivesse em casa. Mas vamos lá, vamos fazer nossas coisas. Vamos aproveitar para encher bem o tanque, apesar de já estar bem cheio. Até porque está um valorzinho bom, embora, deu uma baixada, tinha subido bastante a gasolina. Vamos deixar bem cheio o tanque. O pessoal falou que já está faltando água. E, ó, no domingo de manhã já normalmente não tem muita água ali, que eles não repuseram ainda. Mas, né, vai que. O negócio de salmão, porque a Bonita gosta de salmão. Só tem esse, hein. Não, é só o rosinha aqui de salmão. Esse aqui, chicken. Pegar mais, porque... É, latinha ruim. Eu prefiro esses aqui. Turkey. Vamos ver se ela gosta de Turkey. Isso aqui. É, como eu imaginava. Já está. Ele olhou para nós e deu risada, porque é esperado mesmo, né? Isso acontece. Já no domingo de manhã, está meio vazio já. Eu acho que eles não têm mais tantos funcionários depois da pandemia. Aí, imagina, agora, né? O furacão é a vez. O Edson quer pegar sardinha, atum agora, enlatados, né? Enlatados que a gente coma. Porque tem umas coisas lá, tem uns frangos enlatados, umas outras coisas que não adianta nós comprar, porque nós nunca vamos comer. E essas coisas comestíveis, as mais normais, são as que acabam primeiro. Vamos lá ver se tem. Eu gosto daquele sem açúcar. Nada, só limonada. Vou pegar esse aqui. Bolachas, já está indo. Nós vamos dar uma olhada nos salgadinhos. Não queremos comprar, mas é o que normalmente vai rápido também. Ah, olha ali, ó. Essas caixas aí já estão se indo. Ó, clássico. A gente começa a ver os buracos maiores, né? Nas prateleiras. Aqui dá para ver que eles deram uma organizada, colocaram para frente, mas já tem os buracos. Então, ainda tem esses enlatados vegetais aqui. Aqui já tem menos também, mas ainda tem. Aqui tem mais buracos na prateleira. É como eu disse, no domingo cedinho, normalmente tem já os buracos, assim, nas prateleiras, depois da pandemia. Mas hoje tem mais. Talvez tenha alguma coisa ainda. Aqui já está bem vazio. Mas alguma coisa talvez tenha ainda. Não tem. Sardinha, não tem mais? Atu? Ali não é atu? Sobra? Às vezes o que sobra são as marcas mais caras. Vai ser aí mesmo. Uhum. É. Vai essa. Cafézinho amado. Pega aí, pode ser esse aí mesmo. Café está ok. Precisamos do filtro. Ai, só tem esse aí. Aqui, ó. Uma vez era um dólar. Olha quanto está. 1,48. Filtro. Café. Ok. Bom, já vi daqui que está começando a sumir. Olha, da marca do Walmart, que é o mais barato. Já não tem mais. Vou pegar esse aqui que eu adoro mesmo. Esse. Na época do Halloween, tem as abóboras. Olha que bonita. Bem clássica. Fizemos uma pessoa com água no carrinho agora. Nós estamos voltando lá para ver se por acaso repuseram. Tem que dar sorte e pegar na hora que eles repõem. E quanto mais perto do furacão, mais difícil é de conseguir. Nada. Se repuseram, já se foi. Movimentado pelo horário hoje. Depois que instalaram aqui o autoatendimento. Ah, nós sempre vamos aqui. Então, pessoal. Eu mantenho vocês informados, tá? Lá no Instagram eu coloco as notícias atualizadas, as previsões, conforme o fracão vai mudando e tal. É isso. Até mais. Ah, o meu Instagram é arrobalareslugares, tá? Até mais. Tchau, tchau. Patrícia Corrêa, dos Estados Unidos, agradece as homenagens pelo seu aniversário e oferece a próxima música como agradecimento aos parentes e amigos. Ficamos sabendo que a Patrícia e sua filha Isabela estão trabalhando na Disney. Parabéns, Desidério Souza, Rincão do Cotovelo. Tchau, tchau.